E aí, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Recentemente, nós colocamos esta luneta maravilhosa na nossa Nitro 1300, que é a nossa carabina de chumbinho mais forte. Nesse mesmo vídeo, eu falei para vocês colocarem sugestões nos comentários que nós iríamos começar um novo quadro aqui no canal chamado Sniper de Quintal, onde, utilizando essa carabina com essa bela luneta, nós tentaríamos acertar alvos minúsculos a uma distância muito maior do que a gente costuma fazer nossos desafios de precisão. Então, hoje, vamos dar continuidade a esse quadro. Separei aqui. O que a gente vai acertar hoje vai ser um amendoim, um comprimido e uma mosquinha. Ela é bem menor que o comprimido. Vai ser bem difícil acertar essa mosquinha. Mas, como vocês sabem, a gente vai conseguir como sempre. Vou colocar as coisas ali, penduradas naquele tripé com barbante, aproximadamente a 10 metros de distância. E não se engane, viu? Não é porque a gente colocou essa baita luneta aqui com uma mega ampliação na carabina que esse desafio vai ficar mais fácil. A luneta aumenta bastante a precisão da mira, mas ela não aumenta a precisão da arma. E as armas de chumbinho, eu não sei o porquê. Quem me disse isso foi meu mentor vulgo, meu avô. Não agrupam nem próximos a uma arma de fogo. Mas eu tenho a minha teoria que eu pensei aqui. É claro que o cano, o projétil, tudo influencia. Mas eu acredito, ó. A parte dessa ausência de precisão causa disso aqui, ó. Se alguém souber com maior exatidão, coloque aí nos comentários. Eu não vou falar o que eu não sei. Eu estou chutando, tá? Mas a liga de chumbo, ela é bem maleável. E só de ficar ali na caixinha, um batendo no outro, vocês podem ver que ele já não está uma circunferência perfeita aqui. E isso na hora que sai ali o disparo na aerodinâmica do ar, com certeza dá uma diferença. E pra você ver, ó. Eu vou pressionar com a minha unha aqui, ó. Um pouquinho o chumbinho. Olha só o que acontece, ó. Ele amassa inteiro. O projétil da arma de fogo fica dentro de um case, né? Onde tem a pólvora. Então ele não sofre essas avarias, igual o chumbinho da arma de pressão, só de ficar batendo na caixinha ali. Eu tenho certeza que isso influencia. Com certeza o cano, outras coisas também influenciam. Mas isso aqui certamente dá uma diferença. E outra coisa também, que uma maior distância, qualquer movimentinho ali na ponta do cano, lá na frente dá uma diferença muito maior. Vai acabar ficando elas por elas. Vai ser mais ou menos a mesma dificuldade se eu fosse tentar acertar a 5 metros de distância, igual eu costumava fazer com uma mira aberta. Só que agora nós estamos fazendo a 10 metros de distância com uma luneta. Mas é muito mais divertido atirar com uma luneta. E vai ser muito mais legal pegar com a nossa super câmera lenta a trajetória do chumbo durante uma longa distância. E não só um pedacinho, a gente vai conseguir ver o chumbo aqui do fundo indo, 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 indo até acertar a coisa lá na frente. Antes de começar, eu separei aqui uma latinha de cerveja só pra gente brincar antes dos alvos minúsculos. Lembrando, pessoal, o único intuito desse vídeo é entreter em contexto científico, pegar imagens com a super câmera lenta, ver coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Isso aqui não é uma arma de fogo, mas ao mesmo tempo também não é brinquedo. Eu sou maior de idade, estou em um ambiente controlado, vocês jamais devem tentar reproduzir isso na casa de vocês. Bora, bora pro vídeo. Vamos colocar ela aqui, fiz uma gambiarra maluca pro alvo ficar no sol e no fundo ficar sombra que a imagem fica bem mais bonita na câmera lenta. Esse primeiro disparo, como a latinha é muito mais fácil, não tem como errar a latinha com a luneta a essa distância, eu vou tentar filmar com essa câmera aqui através da luneta pra vocês verem o que eu enxergo quando eu estou mirando. Acho que vai ficar uma imagem bem legal. Tá vendo como o chumbinho não encaixa perfeito, perfeito? Ele fica umas irregularidades. Isso só de mexer ali na caixinha acaba ficando assim. Estou filmando a 6 mil frames por segundo. Um segundinho dá um vídeo de 4 minutos. Que ideia de jirico. Vai ser difícil, hein? É, rapaziada, isso aqui está mais difícil do que eu pensava, viu? Vai ser bem, bem, bem difícil. Segurar a arma com uma mão, a outra mão, configurar a câmera, enxergar a luneta perfeitamente, colocar no alvo inteiro. Não vai ter como, peço desculpas. Algum dia que eu tiver alguém pra gravar comigo, nós fazemos isso. Agora que a latinha já está ali, vou dar nela, né? Mas não tem como fazer isso sozinho. Vamos ver. Mirei bem na bolinha do redondo. Vamos ver aqui na super câmera lenta se eu acertei onde eu mirei. Chegou pra cima à direita. Eu podia ter alinhado bem mais pra gente ver melhor a trajetória do chumbinho. Nossa, mas deu uma imagem muito louca, hein? Como sempre. Nossa, câmera lenta não falha. Como era um alvo muito grande, eu também não me concentrei muito. Agora não vai ter saída. Bom, entre os dois ali, eu tirei a mosquinha porque estava voando o negócio. Eu acho que a amendoinha é um pouquinho maior. Chegou uma ajudante em casa, vai me ajudar a pegar aquela cena que eu gostaria. Infelizmente, só tinha aquela latinha. A gente não vai ter uma latinha cheia pra efeito. A latinha está ali. Eu vou dar um zoom pra vocês verem uma coisa. É, eu não vejo desse tamanho as coisas, mas vocês estão vendo que tem uns pontinhos ali na mira. Como eu regulei a luneta pra 15 metros de distância, aqui a gente está a uma distância menor, o X na verdade significa um pouco pra cima da onde está pegando, porque a gente está a menos de 15 metros. Então, o meu ponto de referência a essa distância, eu uso aquela bolinha de baixo. Então, vamos supor que eu quisesse acertar a pontinha do L ali, eu teria que colocar essa bolinha na pontinha do L e não o X. Colocar o X vai pegar embaixo. Não vai ter precisão nenhuma nesse esquema, mas vou colocar ali a bolinha. Parei aqui a câmera lenta, vamos ver onde pegou. Foi bem centralizado, mas pegou um pouquinho pra baixo. Mas foi só pra vocês entenderem um pouco melhor. Na verdade, essa distância está entre a primeira bolinha e a segunda bolinha que eu mostrei ali pra vocês. A 15 metros fica perfeito no X, depois já começa a pegar mais alto, mas também o chumbinho começa a descer. Então, não é uma matemática exata, mas acredito que a gente continua com uma precisão a mais alguns metros de distância. Não sei exatamente calcular a qual distância esse projétil começa a cair. Não sou tão especialista assim, mas é só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, como é que funciona a luneta, dessa vez um pouquinho mais na prática. Sem mais delongas pros nossos mini-alvos. Vou usar uma cola quente aqui. Vou prender nosso amendoim. Agora vamos prender aqui. Tá bom, ver se a gente consegue virar ele pra frente, fazer ele parar de girar. Bom, agora que nós temos uma câmera grow, vou usar esse tripézão aqui, que é bem mais estável, facilitar bastante minha vida. Lascou a direita dele. Vamos que com a luneta eu consigo ver onde pega sem ficar levantando, ficar marquinha ali na caixa. Tá ventando um pouquinho, mas faz muita diferença, não. A partir do momento que eu puxar o gatilho, não dá tempo de mexer quase nada até lá. É, mas agora muda. Tá balançando pacas ali. Nossa, peguei ele voando, moleque. Essa foi ninja. Esfarelou o bichão. Mais legal ainda acertar com ela mexendo. Eu esperei, ela tá vindo ali pra mira e pum. Da hora. Vamos agora, o nosso comprimidinho vermelho, que vai ficar bem legal também. Só a casquinha do amêndoa bobo aqui. Mandei o ângulo da câmera aqui, pra ficar um pouco mais de sombra no fundo ali da perina, pra gente ver os pedacinhos voando. Foda que os pedaços que vão pra trás ali acabam indo pra sombra e fica difícil de enxergar. Mas, é o que temos pra hoje. Um pouquinho pra baixo. Esse ventinho tá deixando no modo hard o negócio. Agora fumou. Vamos assistir aqui. Pegou no fio em cima dela, não acertou ela, hein? Câmera lenta, não me deixa enganar. Eu não acertei as pilinhas. Vamos tentar recuperar ela ali e dar mais um. Inteirinha. Ah, agora pegou, hein? Tava mexendo. Eu acho, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Nossa, pegou em cheio. Agora o grande momento que todos estão esperando. A mosquinha. Vamos pegar ela aqui. Essa eu quero tentar colocar a câmera lenta um pouco mais próxima. Nossa, do lado. Pegou, hein? Só tá a metade dela aí. Se liga. O primeiro um pouco pra direita. O segundo, é a metade do corpo dela foice. Mas não pegou em cheio. Vamos dar mais uma. Tô diminuindo a resolução. Como vocês sabem, pra filmar quanto mais lento, menor a resolução. Vou filmar 9 mil frames por segundo. Pessoal, a bateria da câmera lenta estava acabando. eu tive que colocá-la na tomada aqui. Felizmente, a gente não vai ter aquele take de closezão que eu queria. Mas a gente vai finalizar a missão aqui. Missão dada e a missão cumprida nesse canal. Nossa. Acho que lascou, hein? Vamos ver ali. Olha o caminho que eu fiz. Pegou do lado dela, não acertou. Deve ter ficado muito louco essa na câmera lenta. Vamos ver ali. Ah, que legal. o Bob deu uma esbarradinha na câmera lenta. Tirou aqui. Eu vi ele esbarrando, mas não achei que tivesse saído. Nossa. Pegou a esquerda dela agora. Ah, não. Mas agora foi. Olha, fez duas rampas e tá só o restinho dela aqui, ó. Acho que pegou agora. Devia estar o corpo dela aqui. Deve ter pegado bem na cabeça. Vamos assistir ali. O chumbinho fica bem mais lento a 9 mil. É, lascou na cabecinha dela ali. Levou tijolo, levou tudo. Vou considerar um acerto. Na verdade, considerar não, né? Foi um acerto. Não tem nem mais mosca ali pra gente acertar agora. Foram dois acertos, né? Nenhum encheio no centro, mas missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Coloquem aqui mais sugestões pra gente seguir com esse quadro. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.